Olá pessoal, vamos para a nossa última aula de hoje, da semana, isso mesmo, da nossa semana, certo? Então pessoal, estão gostando das atividades? Gostaram dos relatos, do relato de memória de Giraldo? Gostaram da atividade também, né? Também nós falamos sobre texto, tipo textual descritivo, tipo textual narrativo, né? Que eles podem vir separados, que eles também podem se misturar, né? Um pouco narrativo junto com um descritivo e, ou no caso, só descritivo, só narrativo, né? Depende da circunstância, né? Depende da situação comunicativa, do que é que o autor quer passar sobre aquele texto, certo? E agora, nós vamos para a página 96, né? Ver a linguagem do texto trocando ideias, certo? Vamos lá, me acompanha, pessoal, página 96, linguagem do texto, certo? Vamos lá. Continuando, né? Falando sobre o texto, o relato de memória de Giraldo em relação às suas professoras, né? A Tia Glorinha, né? E a outra professora Dulce, que não tinha nada de Dulce, não é verdade? Isso daí até eu gravei, certo? Como nós vamos fazer um exercício relacionado ainda ao texto, né? Aí, o que é que tem que fazer? Tem que voltar lá no texto, fazer uma outra leitura do texto, certo? Para que possa fazer, responder corretamente aqui as questões. Então, vamos lá. Linguagem do texto. O narrador, no desenvolvimento do texto, emprega um recurso de pontuação pouco frequente, pouco frequente, né? Colocar algumas frases entre parênteses. Observe. Deve ser por isso que até hoje sou maluco por colo feminino, pois minha cidadezinha tinha catedral. Pelo menos no início, agora depois da fama, os textos mais condizentes com a fama. Bom, vamos lá, né? Qual é o objetivo do narrador ao empregar esse recurso? E, gente, o que é que ele quis enfatizar, né? Colocando esses parênteses dentro do texto. O que é que ele quis falar com isso, né? Ele quis, no caso... Vocês viram que tem uma pergunta na atividade passada, se esse texto, o narrador dele é em primeira ou em terceira pessoa, né? E essa questão da interpretação dessa resposta aí tem um pouco disso, né? Em relação ao tipo de narrador. Esse narrador, ele foi em primeira ou foi em terceira pessoa, né? Se ele fosse em terceira pessoa, ele teria posto aqui essas frases dessa forma, né? Deve ser por isso que até hoje sou maluco por colo feminino. Vocês estão vendo que ele está falando aí em primeira pessoa, não é verdade? Pois minha cidadezinha tinha catedral. Pelo menos no início. Agora, depois da fama, os preços mais condizentes com a fama. Não é isso, gente? O que foi que ele quis demonstrar, né? Com esse recurso que ele usou. Vamos lá? Agora, vamos para trocando ideias, né? Sempre em relação ao texto. Vamos lá. Reúna-se em círculo com os colegas e converse sobre as questões a seguir. Bom, a reunião vai ficar para uma outra época, né? Vocês sabem disso. Mas que não está distante. Graças a meu Deus, essa época vamos ter fé que ela não está distante, certo? Lembrando também que toda e qualquer atividade vocês terão que fazer em casa, né? Sozinhos, conversar com os colegas por telefone, né? Vídeo de chamada, WhatsApp, né? Como é o nome? Twitter, Instagram. Essas redes sociais, né? Cada um na sua casa fazendo suas tarefinhas, né? Então, vamos lá. Primeiro. Que tipos de preconceito podemos identificar no texto? Faça um comentário sobre isso. No texto, eles descrevem exatamente, no caso, ele descreve exatamente qual era o tipo de preconceito que ele sofria, né, gente? Ele só não falou o nome, mas ele descreve exatamente o que era que ele passava naquela escola, né? E, assim, e como ele era tratado, né? Pela professora Dulce, que não era nada Dulce, né? E depois pela professora Glorinha, né? Que foram as duas que marcaram. Uma marcou para o bem e outra, nem tanto, né, gente? Nem tanto. Vamos lá. Segunda questão. Então, em sua opinião, que características possui um professor que o tornam inesquecível? Por quê? E aí? Será que esse professor, ele tem que ser aquele professor que cobra, mas que também sabe na hora dar um afago, na hora que vocês precisam? Ou tem que ser aquele professor ranzinho, desabriguente, que já entra na sala gritando, vamos lá, pessoal, fazer atividade, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ou então tem que ser aquele, oi, pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Perguntam como é que vocês estão, né? Distribui abraço quando pode, né? Que agora não pode, né? Qual o tipo de professor, no caso, né? Que se tornaria inesquecível para vocês, né? Por quê? Né, gente? Eu sei que, assim, no meu caso, né? Eu tenho muitos alunos que ficam aguardando que eu entre na sala, até pelo fato do jeito carinhoso que eu falo com eles, né? Que muitas, muitas vezes as pessoas não têm em casa, os pais, por conta da criação, não têm aquele costume de abraçar, de beijar, de fazer carinho, não perguntar como é que está, né? Como foi o dia, mas isso não é por falta de amor, não é por falta de amor, é por uma questão de criação, né? Minha sogra sempre fala, ah, eu não gosto de abraçar, eu não gosto de beijar, mas eu gosto, eu gosto de vocês, eu amo vocês, do meu jeito, ela dizendo, né? Eu amo vocês, do meu jeito. Então, tem N jeitos de se mostrar que gosta, né? A partir do momento que você pergunta como é que foi o seu dia, né? Como é que você está hoje, né? Isso, de certa forma, você já está mostrando que você gosta daquela pessoa, que você se importa com aquela pessoa, né? Não necessariamente precisa andar grudado, dizer que ama, não, gente. Quem ama realmente não fica toda hora dizendo, ah, eu te amo, ah, eu amo você, ah, não, não fica. Existem outras formas de demonstrar amor, né? E como eu disse a vocês, tem uma questão cultural também, né? Que tem umas pessoas que elas são meio travadinhas, mas não impede que vocês deem amor a elas, né? A forma dela demonstrar, de demonstrar o amor que elas sentem é outra. Mas aí vocês, do seu jeito, vocês também demonstram o amor que vocês sentem, né? O importante é essa troca, faz bem pra todo mundo, não é verdade? Vamos lá. Além dos conteúdos da sua área de conhecimento, o que mais um professor pode ensinar de importante? E aí, pessoal, o que é que vocês acham que um professor também pode ensinar de importante? Vocês acham que o professor, ele só serve para, no meu caso, né? Professora de letras. Posso ensinar português, redação, literatura, isso dentro da minha área, mas também posso ensinar artes, posso ensinar outras coisas também. Aí, o que é que acontece? Eu só vou chegar e poder chegar-se na sala de aula, falar somente de gramática, né? Ou então, somente de tipos e gêneros textuais, de dissertação, né? Que tem que, no caso, preparar os alunos para o Enem, né? A questão da estrutura, da dissertação, da coerência, essas coisas todinhas, né? Ou será que, no caso, em uma aula de literatura, eu só iria falar sobre obras e épocas literárias, né? Será que eu não iria tirar um tempinho para falar sobre vida com esses meus alunos, né? Eu acho importante, sim, falar sobre vida, perguntar como é que eles estão, né? Porque, assim, a gente vai conhecer, como eu sempre digo, né? Tem a questão da troca entre alunos e professores. E isso facilita a troca, né? Cria uma certa intimidade, agora, intimidade boa, daquela que ninguém invade, né? Ninguém invade, como é que eu posso dizer? A privacidade de ninguém, né? O professor chega na sala, fala sobre a vida. Tem tantas coisas sobre a vida que podem despertar uma discussão boa, não é verdade? Muitas coisas podem ser faladas sem que vá agredir ninguém, mas que, ao mesmo tempo, mostre que, dentro daquele assunto, as pessoas estão se importando umas com as outras, que é isso que tem que vir ao caso, né? Dentro de uma sala de aula, existe uma família. Não uma família de sangue, mas uma família que convive ali praticamente todos os dias. Às vezes, muito mais junto do que com o pai e com a mãe, que sai muitas vezes pra trabalhar pela manhã e volta à noite. Então, o professor, de certa forma, né? Eu mesmo, eu tenho mania de fazer isso, né? Às vezes, eu esqueço que eu sou professora só e, de certa forma, eu viro um pouco mãe de meus alunos. Me incomodo mesmo, eu me importo mesmo com eles e pergunto como é que eles estão, tudo direitinho. E por isso que eu acho que meus alunos conversam tanto comigo. De certa forma, eu acho que todos os professores deveriam tirar um tempinho, assim, da aula pra saber mais sobre seus alunos, pra criar um certo vínculo de amizade com eles, né? Amizade, né? Cada um na sua posição. Aluno na posição de aluno e professor na posição de professor, certo? Pra que também as coisas não se misturem tanto e não virem bagunça, né? A gente também tem que saber o nosso limite e o aluno também tem que saber o limite dele. Certo, pessoal? Nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula dessa semana, certo? Faça um relato de memórias da sua vida, né? Põe um papel no caderno, além dessa atividade. Prepare um relato e vejam, né? Faça um exercício de memória. Lembre aquelas coisas boas que vocês já viveram. Não somente na escola, mas com seus pais, seus avós, seus tios. Relembre a parte das férias, se vocês tiveram algumas férias que vocês viajaram, né? Ou então um final de semana na roça, como vocês sempre gostam de fazer, né? Andando a cavalo, tomando banho de rio, não sei, né? Depende de onde vocês vão passar, de onde é que vocês vão tirar essas memórias, certo? De qual é o baúzinho que vocês vão tirar essas memórias, certo, pessoal? E como a gente não pode se abraçar, né? Como eu sempre digo, né? Se cuidem, certo? Levem bastante a sério, porque cada dia que passa, esse vírus está mais agressivo, certo? Então se cuidem, cuidem das pessoas que você ama, certo? Porque você se cuidando, você vai estar cuidando delas também, certo, gente? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima com fé em Deus.